Bom dia a todos. Restituindo algumas situações que são necessárias serem restituídas, tendo em vista que a desinformação ou a má-fé, muitas vezes eles movem a ação dos agentes políticos, fico muito preocupado quando uma iniciativa tão boa quanto o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, ele começa a ser utilizado de maneira a atender interesses pessoais. Especialmente quando a gente tem dentro da casa defesas que não levam em consideração a série histórica das coisas, mas nada melhor do que o arquivo da Assembleia Legislativa para restituir a verdade de muitas coisas que são ditas aqui na casa. O primeiro ponto é mostrar, primeiro eu vou mostrar a via cruzes que essa legislação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer apresentou aqui nesta casa, a qual ela foi submetida, em seguida eu vou fazer uma reflexão a respeito da função do Fundo Estadual de Combate ao Câncer e como a finalidade dele tem sido mal versada dentro do que a gente tem de um regramento e de um programa de investimento em saúde. Primeiro, bem aqui, está um pouco difícil de ler, mas de fato está aí, eu estou com a documentação aqui, quem quiser ao final do pronunciamento eu mando tirar as cópias, não tem problema algum, independente de quem seja. Primeiro é a PEC. A PEC é a Emenda Constitucional 63 de 2011, ela foi criada aqui, e na criação desta PEC, o fundo do Conselho Consultivo está aqui, 5%, o artigo 52, 5% do ICMS, do tabaco, 3% das bebidas alcoólicas. Bem aqui diz, o Conselho Consultivo, é um Conselho Consultivo e de acompanhamento, que contará com a participação de representantes da sociedade civil. Isso aqui, Emenda Constitucional, teve uma lei complementar, que inclusive a lei complementar, na gênese dela, ela teve um erro aqui, já no começo. Enviaram como projeto de lei, 188 de 2014, que teve que ser transformado em projeto de lei complementar 009. Bem aqui, já tem o primeiro erro, a primeira inconstitucionalidade. Quem fez, demorou 3 anos para fazer a regulamentação, e quando fez a correção, ainda corrigiu de maneira equivocada. O que é que acontece? Está bem aqui. O ICMS, que era 5% e 3% na PEC, foi para 3% e 1% na lei complementar. O nome disso aqui é antinomia, para quem não sabe. Então, isso aqui já perde, a lei já se perde bem aqui, porque ela está estabelecendo um percentual que é abaixo do constitucional. Então, lei complementar tem força abaixo da norma constitucional. Diz aqui também, cria que o Conselho tem caráter deliberativo. O Conselho não pode ter caráter deliberativo sem estar ajustado na PEC. Portanto, como é o artigo 3º da lei, ele conflita também contra a PEC, obviamente, cai completamente a lei. Essa lei 170, desta forma, com a redação errada, com o dispositivo errado, ela foi para o Diário Oficial da Assembleia Legislativa, no dia 18 de dezembro de 2014, com 3% para o tabaco e 1% para a bebida alcoólica. E bebida alcoólica, ainda escrito aqui em duplicidade. Tentam atribuir aí ao secretário Carlos Lula a imperfeição da lei, mas o secretário Carlos Lula era um consultor legislativo da Casa. E cada um de nós, quando faz uma lei que coloca a sua assinatura, ele convalida o ato. Portanto, eu acho que é uma situação até de covardia você querer atribuir ao secretário Carlos Lula a responsabilidade por isso. Até porque, essa lei, errada da forma que foi, ela teve aqui o deputado Eduardo Braide como presidente da sessão. O deputado Eduardo Braide, nem da mesa da diretora da Assembleia, era nesse dia. Estranhamente, estranhamente, de maneira muito esquisita, a lei complementar 170 foi reeditada, republicada, dez meses depois na Assembleia. Está aqui. Ajeitando, fazendo a correção dos percentuais, porque estava errado, deputado Ariston, tinha 3% e 1% na lei complementar. Como viram que aquilo ali tinha travado a lei, era uma norma inconstitucional, tentaram ajustar para 5% e 3%. Agora, o interessante, é que isso aqui não foi ajuste de redação, deputado Arnaldo Mello. Dez meses depois, não se faz ajuste de redação. Enviaram para publicação, não sei como aconteceu aqui, e a lei, ela foi corrigida, sem passar pelo processo de tramitação. E aí você vai ver bem aqui, o presidente da sessão, deputado Ariston, era o deputado Eduardo Braide, que nem da mesa diretora era. Então, continuou errado aqui, com mais uma oportunidade de ajustar a lei, continuou o texto errado, com a bebida alcoólica em duplicidade na lei. Em agosto de 2017, aí demoraram mais dois anos para fazer uma alteração, ficou dois anos sem as pessoas perceberem que estava errado. Em 2017, fizeram a correção, tirando a duplicidade da bebida alcoólica. E aí, em setembro, logo depois da lei estar finalmente, finalmente, ajustada, o Estado emitiu o decreto 33.378, que regulamenta a transferência de receitas do ICMS. Aqui. Logo em seguida, o Estado tentando regulamentar, mostrando uma celeridade legislativa, de norma infralegal, que é o decreto, já colocou aqui, ajustando o percentual que estava equivocado. Em janeiro, logo após esse final de ano, esse recesso, em janeiro de 2018, foi feito aqui o decreto da Secretaria de Fazenda, que criou o procedimento operacional padrão para a transferência da lei do fundo. e, em seguida, aqui já em abril de 2018, aberto o primeiro orçamento do fundo, num valor de 651.860 reais. Aí, por conta da falta de articulação legislativa, em 30 de julho de 2018, apenas, porque o fundo, para funcionar de fato, ele tinha que ter a regulamentação do funcionamento do Conselho Consultivo, foi emitido o decreto 34.360, que criou aqui a figura do Conselho do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. E, em agosto de 2018, foi suplementado o orçamento em 6.721.858 reais. E aí, no final do ano, já no final do mandato, na legislatura passada, o deputado Eduardo Braide fez aqui um ajuste da emenda, porque demoraram aqui sete anos entre a PEC e o ajuste da lei, mostrando a qualidade do processo legislativo. Mas, tirando tudo isso aí, para restituir a verdade, que é sempre importante, porque a desinformação, hoje, tem agentes altamente ativos, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer é o equivalente, hoje, a mais ou menos 4% do que o Estado do Maranhão investe em oncologia. São investidos, anualmente, mais de 150 milhões de reais em oncologia. Só no Hospital do Câncer, todo mês, no Tarquínio, gasta de 10 a 13 milhões, a depender do resultado da quimioterapia, que, muitas vezes, os processos que o Estado recebe, fazem com que a Secretaria tenha que arcar com essas quimioterapias de altíssimo custo. Então, está sendo feita uma campanha de desinformação em cima de um recurso de 3 a 7 milhões de reais, que, ao meu ver, é um recurso que tem fundamental importância para a prevenção. Nós estamos gastando 96, 97% dos recursos para câncer no Estado em ações curativas. Se nós não tivermos o mínimo de recurso investido em prevenção, nós jamais conseguiremos romper, deputado Zé Gentil, este paradigma que eu sou médico da rede, eu vejo todo dia pacientes que chegam com tumores avançados por desinformação e falta de acesso a exames preventivos. Então, tem que se fazer um investimento em prevenção no Estado do Maranhão. E o fundo, a concepção dele é essa, porque se você pegar 7 milhões de reais, não paga a despesa de um mês do Hospital do Câncer, mas para a prevenção, no sentido de você investir em ações de informação para a sociedade, é um recurso extremamente bem-vindo. Mas, felizmente, para todos esses problemas, existem iniciativas parlamentares que querem fazer os ajustes. Hoje, nós coletamos as assinaturas, já fizemos os ajustes na lei complementar e vamos fazer toda a reorganização dessa legislação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer e esperamos que o bom senso prevaleça e a não politização de temas sérios volte a essa casa. não se faça. Estadual